Nove meses se passaram. Nesses nove meses, o prefeito ainda não nasceu. O prefeito ainda está em gestação. E não sei se o dia vai nascer. Porque a única coisa que nasceu até agora foi um candidato à presidência da República. Esqueceu a prefeitura, deixou a prefeitura, não quer ser prefeito, não deseja ser prefeito, não lhe interessa ser prefeito, lhe interessa ser candidato à presidência da República. E é preciso que o prefeito assuma de uma vez por todas. O que ele quer? Quer ser candidato a outra coisa, a presidente, ou quer ser prefeito? Se quiser ser prefeito, comece a ser prefeito. Comece a prefeitar. Pare de simplesmente fazer cena, cena para os meios de comunicação, desde se vestir de gari até manipular um carrinho de concreto, uma vez por semana, uma vez de vez em quando, porque isso não é a função principal do prefeito. Esse é o homem que se diz puro, limpo, gestor, que não tem nada a ver com os políticos. Ele é político, sim, mas dos piores políticos que nós já tivemos aqui em São Paulo. Olá, hoje o meu recadinho, o meu bom recadinho, vai para você, Alberto Goldmann. Você que viveu a vida inteira na sombra, na sombra do Orestes Quers, na sombra do José Serra. Você que é um improdutivo, um fracassado. Aliás, você coleciona fracassos na sua vida. E agora, vive de pijamas na sua casa. Fique com a sua mediocridade, que eu fico com o povo. João Dória publica um vídeo contra mim, em tom bastante raivoso, prepotente, arrogante, preconceituoso. Me acusa de velho. De fato, faço, essa semana, 80 anos. O que é uma idade respeitável. Sou velho, mas não sou velhaco. Sou leal. Tenho dignidade, respeitado, e tenho compromisso com o meu povo. Nunca usei meu mandato como trampolim para obter um outro mandato. Todos que eu tive foram obtidos ou pelo respeito que eu tenho ou por eleição.